A Prefeitura de Vila Velha, com o apoio da Polícia Militar, realizou uma operação na manhã desta quarta-feira, no bairro João Goulart. A ação removeu lombadas instaladas irregularmente nas ruas da comunidade. Os obstáculos facilitavam a fuga de motos e dificultavam a passagem de viaturas da polícia. A remoção foi um pedido da comunidade. O prefeito Rodney Miranda acompanhou toda a operação. Prefeitura de Vila Velha Vila Velha